A movimentação no Hospital de Brasileia foi grande com o acidente que aconteceu no município de Epitassolândia, onde um caminhão atropelou três pessoas, um casal que estava numa moto e uma mulher que estava na bicicleta. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o motorista do caminhão não é habilitado e foi conduzido para a delegacia do município para prestar depoimento. O corpo de bombeiros do município de Epitassolândia foi acionado e atendeu as vítimas no local do acidente. Depois, levou para o pronto-socorro do Hospital de Brasileia. As três vítimas desse acidente de trânsito que aconteceu no município de Epitassolândia estão em observação aqui no pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá. Uma mulher vai ser encaminhada para Rio Branco, já que ficou com várias escoriações pelo corpo.